Começa a festa de São Sebastião 2020 aqui em Parelhas, região seridó do Rio Grande do Norte. E aqui, ao fundo, a barragem do Boqueirão, o cartão postal aqui da cidade de Parelhas. Estaremos aqui com o nosso portal Blog Cardoso Silva, TV União, aqui em Parelhas, em nome das melhores marcas com a gente. Estofados Mariana, 25 anos, fábrica em Parelhas. Informações pelo fone 84-3417-3309. Estofados Mariana.com, acompanhe. Com agentes também, Armil e CGM Mineração. Gráfica Vilar, sempre a melhor impressão é a gráfica Vilar. Ainda, PR Multimarcas, carros com qualidade em Parelhas e na cidade de Caicó. PR Multimarcas é onde você encontra o carro que você tanto procura, com procedência e com qualidade. Aqui em Parelhas, PR Multimarcas e PR Multimarcas em Caicó. Ainda com a gente, Prefeitura Municipal de Parelhas, deputado Francisco do PT, JM Frios Caicó, que tem aí os produtos Lebon de qualidade para todo o estado do Rio Grande do Norte. E a nossa cobertura, nessa abertura da festa de São Sebastião, com imagens de Gelsimar Araújo, repórter Cardoso Silva. A imagem de São Sebastião sai aqui da casa de Dona Mariquinha. Ela tem 80 anos de idade. Vai contar para a gente, há quanto tempo ela vem vivendo esse momento, da saída aqui da imagem de São Sebastião para a matriz. A senhora já mora há quantos anos aqui? Eu nasci e me criei, porque eu nasci e me criei. Minha casa está na casa do meu pai, ela foi do açude. Agora minha casa ali faz 20 anos. 20 anos. E é mais ou menos aos 20 anos que a senhora... Não, 36 anos que o santo sai daqui. 36 anos. Minha casinha lá embaixo, do açude. E há 36 anos a senhora repete essa cena aqui? Há 36 anos eu repito. Começa a festa de São Sebastião, de 10 a 20 de janeiro de 2020. Aqui ao nosso lado, prefeito, hoje deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, Francisco do PT. Francisco, mais um ano. Parece que foi ontem que nós já conversávamos no percurso para a matriz. Começa a festa 2020, esperança de um ano melhor, não é isso? Verdade, Cardoso. Esperança de um ano melhor, um ano que inicia bem, com chuvas aqui na nossa região. Nossa barragem Buqueirão tomando já um pouco d'água, um volume d'água. Nós estamos aqui, mais uma vez, para mais uma procissão de abertura da festa de São Sebastião, de Parelhas. Uma das maiores festas de São Sebastião, do Rio Grande do Norte. Uma procissão sempre muito participativa, com muita gente. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus, agradecer ao povo de Parelhas, do Rio Grande do Norte, por estar aqui, novamente, desta vez, na condição de representante do povo do Rio Grande do Norte, na condição de deputado estadual. É a primeira festa de São Sebastião que eu participo, depois que tomei posse, no cargo de deputado estadual. E quero aqui, parabenizar a paróquia de São Sebastião, pela organização da parte religiosa, a Prefeitura de Parelhas, pela parte social. E convidar todo o povo que nos assiste, neste momento, a vivenciarem, aqui no nosso município de Parelhas, as festividades do nosso padroeiro de São Sebastião, que vai de 10 a 20 deste mês. E uma programação, Francisco, voltada, eu diria que para gregos e troianos, né? Para pessoas que queiram participar das festividades de rua, para festividades de clube, programação religiosa, enfim, a festa, ela se confunde com toda essa situação, né? É verdade, uma festa bastante eclética do ponto de vista das atrações, do ponto de vista social, né? Uma vasta programação nas ruas de nossa cidade, nos clubes. Temos um carnaval fora de época dentro da festa de São Sebastião, que é o bode elétrico, já uma tradição consolidada. E, além disso, o principal da festa, que é exatamente a programação religiosa, organizada pela nossa paróquia, onde nós temos muitos momentos de religiosidade, de fé. Então, um momento extremamente importante para que nós também possamos refletir, né? Sobre tudo aquilo que vivenciamos ao longo que passou e aquilo que nós desejamos para o nosso estado, para o nosso município, para o nosso país nesse ano que se inicia, que é o ano de 2020. Então, eu aproveito e desejo um feliz ano novo a todo o povo que nos assiste nesse momento. A processão de abertura da festa de São Sebastião em Parelhas 2020 chega nesse momento, aqui até a matriz de São Sebastião. E a nossa TV União Blog Cardoso Silva, aqui nesse momento, em nome dos melhores patrocinadores com a gente, Estofados Mariana, Estofados Marianas.com, fabricados aqui em Parelhas, Armil e CGM Venderação, Gráfica Vilar, BR Multimarca, sua loja de carros em Parelhas e também na cidade de Caicó, Prefeitura Municipal de Parelhas, também com a gente. E ainda, deputado Francisco do PT, JM Frios Caicó distribui produtos Lebon para todo o estado do Rio Grande do Norte. Vem para cá, vamos mostrar aqui, olha só, chega desse momento, aqui, vamos mostrar aqui as imagens, chega desse momento, aqui na matriz de São Sebastião em Parelhas, esse momento de muita emoção. Viva o nosso Senhor Jesus Cristo! Muito bem, tá aí! Nossos padres já se aproximando aqui, o padre Romulo, essa riqueza de pessoas. Padre Janilson, padre Estevam, também, padre Jerônimo, também fazendo parte dessa abertura da festa. Sebastião! Muito bem! Padre Romulo, é pároco de Parelhas, o que é para o senhor momento de festa São Sebastião 2020, boa noite. Boa noite, é um momento de muito júbilo, muita alegria, onde o povo de Deus se reúne para agradecer e louvar a Deus por todas as maravilhas que ele fez na vida de São Sebastião e que também faz na nossa vida. Esta multidão é o sinal da força, da garra, da fé, da história e da cultura de nosso sertão. É sempre uma graça para todos nós participarmos a cada ano deste espetáculo de fé. Padre, o convite para quem nos assiste e venha participar da festa. Venha participar da festa, estamos começando até o dia 20. Parelhas lhe recebe de coração aberto. O prefeito Alexandre Petronio está com a gente aqui, prefeito. Começa a festa de São Sebastião, 10 dias de festa e aí Parelhas se reveste com São Sebastião. Com certeza, a gente está muito feliz nesse momento de fé. É o centenário da nossa paróquia, outra questão, outra coisa importante e motivo de festa para os nossos fiéis e toda a cidade, toda a igreja com suas equipes se prepararam bastante tanto para esse momento. Está muito feliz, a cidade muito bonita, se preparando para receber tanto os fiéis quanto as pessoas que vêm para a parte social da festa. A parte social é uma questão à parte, prefeito. Praça de eventos, a partir de hoje, boas atrações em praça pública. Exatamente. São 11 dias, juntando a parte da igreja, lá da Praça Arnaldo Bezerra e dos clubes privados. São mais de 60 bandas se apresentando nesses 11 dias. Uma programação muito vasta, para agradar todos os públicos e vêm para a festa. A programação está muito boa e Parelhas é essa beleza, essa maravilha. É uma das belezas aqui do nosso querido Seridal. Prefeito, tem alegria, mas tem segurança também. Também, a gente tem toda uma organização logística. Parelhas adotou aquele modelo de sustentabilidade, hoje inclusive é referência junto ao Ministério Público de Contas e a gente está muito feliz com isso. Onde a festa se paga e se investe na questão logística, distribuição dos espaços, na questão de limpeza, na questão de segurança. E há todo um reforço para que as pessoas que venham para esse momento de fé, como também para a parte social, elas se sintam bem, estejam tranquilas, estejam nesse momento de confraternização, do reencontro dos amigos, desse reencontro de fé. E assim, Parelhas a cada ano se supera com todo esse povo maravilhoso que cada um faz a sua, dá a sua contribuição para que se torne possível e estamos aí, né? Está bem contente com todo esse momento. Todos cantando e acenando, saudando a bandeira de São Sebastião, do Vaticano e do município de Marília.